Fala galera do youtube do lado webhacker mais uma vez aí galera trazendo um vídeo para vocês e bom galera nesse vídeo que eu vou trazer um SPRX ele se chama repetir de ultra ele tá na versão 1.3 dele atualizado aí ele tá funcionando na reação pública aí igual você pode tá vendo ele vem com várias opções foda aí galera pra você tá zoando com seus colegas aí a primeira opção que eu achei nele da hora aqui é que dá pra você clonar seu inimigo aí ou então seu amigo igual tá clonando meu amigo ele tocando o violão esse mod também ele tem várias texturas foda na hora de dar respawn e aparece esse negócio ali os carros já vem todo do turnado aqui tem o recorrer do money lobby opções aí fazer money lobby para pessoa então vou entrei e é isso aí galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo falou fui e aí e aí e aí e aí Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Cores e valores, cores e valores, cores e valores O que é isso? 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 O que é isso?